Durante a última semana de julho e o início de agosto, o Ministério da Defesa coordenou em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o exercício conjunto de apoio à defesa civil realizado para prevenção de acidentes durante o período de chuva. Esse exercício contou com a participação das Forças Armadas, dos Ministérios da Integração e da Saúde, além do Corpo de Bombeiros e demais órgãos estaduais e municipais do Rio de Janeiro. Essa é a terceira edição do exercício. A gente procura disponibilizar todos os meios, ou pelo menos fazer com que os organismos civis compreendam os meios de Forças Armadas. A gente integrando, sabendo o que o tem, sabendo o modo de operar de cada um desses entes, tenho certeza que o atendimento à população, em caso de calamidade, será melhor aproveitado, será mais efetivo. O exercício na parte da manhã foi um exercício de evacuação de uma comunidade que possui o sistema de sirenes. Então as sirenes tocaram, a população se dirigiu para um ponto de apoio, ou seja, um local seguro, para permanecer até que o problema se cesse. E será feita uma simulação de combate a incêndio florestal na área do Pico do Couto, que é uma área muito sensível, uma vez que, tendo incêndio, afetará todo o espaço aéreo aqui da região. Três sistemas operacionais foram usados para apoiar o exercício. Um deles é o Apolo, idealizado pela Marinha do Brasil. O sistema Apolo, sistema de apoio logístico do Ministério da Defesa, ele serve para apoiar logisticamente as operações conjuntas e as ações subsidiárias do Ministério da Defesa e das Forças.